Música Ah, eu sou o Adriano Só que dei Clotilde O Adriano não é mais Adriano É só Clotilde Não, não dá, cara Eu vou jogar lá no servidor Todo mundo diz Clotilde Eu fui no evento da Bibi E o nego pedindo pra imitar Clotilde Tá complicado, hein É Clotilde Do nosso coração É Clotilde, já era Esquece a Adriano, mano Já multa no quartório pra Clotilde Vou fazer isso mesmo Galera, seguinte Vamos lá Hoje é Lucky Block PvP Nós vamos abrir um pack de Lucky Block Pra cada um E os itens que vieram Na Lucky Block A gente pode usar no PvP final Nessa arena aqui Muito linda, beleza? Hoje os times serão Eu e o Poké Contra o Oreo e o Adriano Então vamos lá Já vou pegar meus itens aqui, velho Meu Deus Tô pegando, Bibi Isso é muito lento Aí, boa Eu já peguei aqui meus itens Não esqueça de dar Meu teclado quer mandar uma mensagem pra você Pode Meu teclado quer mandar uma mensagem pra você Ele pode Pode, pode Vamos ver Já peguei Já tô entrando na minha casinha aqui Já mandou, Bibi Sabe o que isso significa? O meu quer responder O meu quer responder Ele pode responder? Nossa Ah, mano Vai, responde então Que isso, velho? O que a gente tá fazendo, mano? Caraca, boa Boa Isso significa Eu te amo, Poké Onde? Eu xipo, xipo, xipo Poké e teclado Irmão, o meu só vem gato Relaxa, o meu... Relaxa, o meu... O meu rei todinho, mano Eu odeio todinho Meu Deus Codinho? Sim, você gosta de todinho? Não Nossa, mano Eu tô com muita sorte Eu amo, eu amo Pô, Bibi Esse é qual? Esse é aquele que a gente... A gente troca os itens Ou só... Não Ah, mano Morri O outro lá é sortudos Meu, veio até um ovo, mano Mas não veio o que eu quero Chora, Poké, chora, chora Vai, já bate, vai Vou dar barra aqui, mano Não dá Boa, veio pra mim uma coisa também Muito da sorte Ah, mano, vou ter que ter IP Não, eu tô ferrado Eu errei o time, ainda bem Agora que eu lembrei disso Eu tava esquecendo Achei que era eu e o Orion Falei pro Orion Eu tô ferrado aqui Vai, só Eu queria dizer que o Orion Por que você tá ferrado? Eu sou bom É ser Eu sou É Mas eu preciso ser esse eu também Senão não dá É, ele dá sorte Você acha que ele é ruim no que? Ah, mano, olha isso, velho Ah, mano Luke Pig Porra, mas que eu quero um Luke Pig? Meu Deus Meu Deus Por que que não pode ter um porco da sorte? Porra, que que eu quero? Por que que não pode ter? Coitado dele Ele é legal Eu fui amigo dele Cadê, cadê, cadê? Boa Nossa, caraca Não tem nada, mano Não tem nada, mano Eu tô muito boa Nossa, eu sou muito bom, mano Eu tenho muita sorte, velho Cara, eu não tenho sorte nenhuma, mano Eu não dei pra pegar lixo Eu não vou pegar o lixo, não Tô abrindo aqui do lado de fora Eu sou aqui, bloco Ok Você não quer me pegar? Bibi, isso é um lixo legal Mas não quero Ô, louco Ao vivo Chamando assim mesmo Não quer me pegar Né? Porra, gente, na chuva É porque a Bibi tem dó de mim Ah, que isso? Ô, louco Olha o que a Zara me matou aqui A Bibi acredita em mim, gente Isso eu me sinto bem Ela acredita no meu potencial Acredita no seu potencial Acredita? Você sabia que uma menina já falou isso comigo? Que ela namorou comigo só porque eu tive potencial Ah, mas olha isso Sério, sério, eu juro pra ti Não, não tô zoando Potencial em ser feio, Pocky? Pô, você tem demais, mano O Orion tem potencial pra caramba Eu tenho em ser bonito Eu sou bonito demais, mano Caraca, mano Porco 200 porco em cima de um bagulho Porcos, não porco Respeito plural Ok, vai Gente, você quer dizer que tipo assim Não, coido, não tá ganhando coido Opa, já tô rolando Bum, nossa, velho Caraca Ferrou Ferrou, galera O que vocês fazem pra eliminar o lixo que tem com vocês aí? Eu jogo na boca do... Eliminar o lixo? Eu jogo no chão e um cantinho só Também Jogo na lava aqui Eu sou muito sortuda Ah, Bibi tinha falado não Mas nossa mão não deu certo não, viu? O que? Deu sim Deu mal aqui, pô Nossa, de novo, cara De novo De novo De novo Vocês tão bem aí, galera? Eu explodir Eu tô muito ruim Aê, aluia Nossa, faltando 3 lucky blocks Eu consegui pegar diamante Não tinha nada Caraca, hein? Quem? Meu Deus Boa, meu irmão Ai, meu Deus Tem um bom A B Deu bem que eu sou de sorte Mas isso eu vou de azar, mano Você tem maçã aí? Uuuuuh Nossa, peguei muita coisa boa Eu quero maçã Vim, ignora, tá vendo? Eu tenho, eu tenho E daí, então Eu quero maçã Não, eu não posso Começa aí Não, tô falando maçã normal Cara Exato Eu não posso, porque eu vou usar Ah, mano, mas a gente não... Nossa, demorou então Não vou te dar capiruto que eu peguei, não Eu também não Eu tenho 6 aqui Eu também tenho 6 Fechou A gente é o time, lembra? Eu sei Cara, vocês estão fostos Você tem 6 mesmo, capiroto? Não tô zoando não, eu tenho mesmo Ah, olha isso Eu tenho uma poção de ataque 300% Dificult Ah, mano Eu tenho duas poções Desculpa, a gente não ajuda o inimigo É, desculpa Eu odeio, eu odeio Meu teclado é bom, desculpa Que bom, então Pega o seu teclado, seja feliz com ele Tá bom, ele vai se... Não é muito Você não casa com ele Você é um cara tão cheio de mulheres Você podia largar as mulheres E pegar o teclado Não, é que é antigo, já Pô, não dá, tá ligado Olha isso Boa Nossa Quebrou o mapa todo Nossa, Bibi ferrou o mapa inteiro Caraca, mano Eu tenho muita sorte Incrível É incrível Vou quebrar mais um pouco, Bibi Você é um cara de sorte Eu sou um cara de sorte mesmo Parabéns, cara Você só faltou sorte um dia na sua vida No dia que eu nasci, eu sei No dia que você tava bem feliz Sacanagem, mano Tadinho do olho, o cara sofre muito Mano, o olho é pouco O olho sofre um... sei lá o que, mano Calma, vamos lá Deixa eu fazer as coisas aqui Na moral, eu só sofri assim um dia na minha vida E aí que eu... Uau, mano É, ele quer me juntar Fazer essas coisas? Lógico É mesmo, mas eu não sei fazer isso Mas eu tenho encantamento aqui Você sabe jogar Minecraft? Ou você faz vídeo? Mano, eu gravo Machinima, mano Tu não lembra, não sabe disso? Galera, vale o Lucky Item Você grava Machinima não? Vale? Você sabe encantar coisas do caramba Faz aí pra mim, vai Pera aí, só um minuto Ah, me dá ouro aí, o Poki Ouro? Meu Deus Aham Pra quê? Vai Pra fazer maçã Ó, bebê, escroto Não vai me dar nenhum Você não tem bloco? Sim, burro Não dá pra fazer maçã com ouro? Eu tô jogando ouro fora Por que você jogou ouro fora, Adri? O cara é burro, mano Ele todo feliz, contente Falando besteira Meu Deus Ele é muito buvo, velho Parece o primo do Poki Meu primo é feliz O que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá Boa Calma aí Caraca, eu faltou um bloco A gente precisa de um bloco Ah, mano Eu não acredito, velho Poki, a gente precisa de um bloco Eu tô jogando coisa fora do moleque Meu Deus Ah, isso aqui ajuda Vai, só vai Foi do Destino Vamos, Poki Tô pronta pra treta Boa Tô pronta pra treta Vamos Vai Ah, mano Olha isso, velho Batata Ué, meu irmão Dá uma pausa aí Pra terminar o meu Ué, os meus aqui também não acabou não Do hora também não acabou não Meu Deus, vai Ok, tá abrindo tudo rápido aqui agora Galera, é o seguinte Eu vou dar um corte E quando for a hora do PVP Eu volto Beleza, galera Tá todo mundo pronto Eu, Poki, Adriano e Orion E então vamos lá Para a nossa batalha Beleza Só bem, eu tô indo Tô indo, tô indo Tô bem, tô lá Vem pra cá Vem pra cá Calma, calma, calma Só tô terminando de encantar Meu Deus, o Poki tá encantado, mano Eu não Eu tô encantado pelo seu sorriso, Orion Ah, mano, obrigado Que lindo Vem pra cá, logo Vem pra cá, Poki Já ouve o PVP Vem logo, Poki Vai, Poki Calma Tô encantando minha barriga, velho Pô, sua barriga já tá grande, Poki Não precisa não, mano Falou o Orion que é mais magrado que o Batman O Batman não é magro, velho Pô, sua postura mais magra que eu tava feito, mano Consegui Tem uma flecha, o Arco Me dá uma flecha, Adriano Uma flecha Me dá uma flecha, Adriano Uma Dropa aí Boa, boa Eu não peguei Eu não peguei Adriano, eu não peguei Ah, pelo amor de Deus, mano Dropa o direito, né Deu uma anta Ok Caraca, Adriano Tá até com o Pornes no bagulho Cadê, cadê Ó o Poki É do Pornes Ai, cadê Jogaram a Unlucky Potion Não vale a Unlucky, velho Ah, eu sabia Também não sabia Não vale Ah, ninguém avisou, pô Dá barra kill, então Dá barra kill aí Poxa, tá aqui Poxa, pera aí Poxa, então vou dar barra kill também Que tu pegou em mim Ok Poxa, mas ninguém avisou Tanto é que eu falei Vou passar um pro Orion Três Dois Um, valendo Agora sim Ok Agora tô Ai, meu Deus Agora perdeu muita vida, Bibi Perdi não Tô vendo Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Chora Ah, foi injusto isso aí Você não sabe o que usar Vai, vamos lá Mais uma Ah, mano Três, dois, um Valendo Vai, vai Me dropa flecha aí, Adriano Me dropa flecha Me dropa flecha Eu tive uma moção muito boa Dropa aí, Adriano Ai, meu Deus do céu Ai, Orion Joga, pelo amor de Deus Mano, não tenho flechas, velho Você tem Eu sou bom no arco Caraca, mano Vem, só vem Sai daqui, Pok Caraca, aqui foi sozinho Mano, eu vou morrer, velho Ai, Orion Para de reclamar e joga Pelo amor de Deus Corri Caraca, eu vou morrer Ai, galera Me lembra de nunca mais jogar com o Orion Meu pai do céu só reclama Mano Vem, vem Mano Vem cá, Pok Quero dar um pouco aqui Não, olha só Ai, que puxa Não Ah, que triste Meu Deus, olha isso Mano, ele não morre Olha a briga de namorada aí, ó Olha a briga de namorada Eu tô acertando flecha em você Vocês vão morrer Vem, só vem Vem, só vem Vem, só vem Só esse flagpunch não acabar aí Nossa, minha amassão salvou Tá doendo, Jair Sando que eu cliquei Ah, bb tem mais Ô, Adriano, sai daqui Seu escuro Vem, vem, vem Caraca, velho Vem, vem, vem Caraca, minha espada Tá até acabando E o Adriano não fala Tá doendo flechada E todo mundo Caraca Vem, vem, vem Vem, vem, vem Meu Deus Eu vou ajudar você, bb Vai Eu tô com fome e ferrou Tá querendo um luck no Pog Tá querendo um luck no Pog Vai Vou ajudar Vai, meu Deus Põe todo mundo no Pog Eu tô enxergando a bb, velho Mata o Pog Mano, eu ainda tenho 4 minutos de absorção Meu Deus, olha isso Nossa, morri nada Morri Galera, espero ficar por aqui Muito obrigado a todos Se você gostou Deixa o like favorito Se inscreve no canal E não esqueça do meu livro Do Adriano Que vai estar na descrição E é isso aí Não esqueça do meu livro Um novo mundo que está Escolhendo as principais Belas do Brasil É isso aí Muito bom pra atender Falou Falou Copo TN Gascão Tchau 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 Tchau